Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer a minha necessaire da faculdade Fiz um vídeo aqui mostrando o que tinha dentro da minha mochila O que eu levava pra faculdade E a minha necessairezinha estava dentro E vocês pediram pra mostrar aqui o que eu levo na minha necessaire Então no vídeo de hoje eu trouxe tudo o que tem aqui E eu espero muito que vocês gostem Basicamente assim, o que eu levo na minha necessaire são coisas mais de retoque Então é uma coisa que eu faço maquiagem às vezes 9 horas da manhã E se eu quiser sair às 6 eu preciso ter coisas o suficiente pra poder retocar a maquiagem, sabe? Então eu acho que também vale uma super dica aí pra você que trabalha Pra você também que faz faculdade, estágio Algumas coisinhas que eu levo na necessairezinha Pode te ajudar também a repor a maquiagem E tem outras coisas aqui também assim, bem bagunça, bem bagaceira Mas que... tamo aí Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Não esquece de se inscrever no botãozinho que tem aqui embaixo Também deixe seu like pra mim se você gosta de vídeos assim E vamos começar Vou começar então mostrando a minha necessaire Essa aqui eu ganhei da The Beauty Box E ela é uma bem grandinha assim, sabe? Só que ao mesmo tempo que ela é bem grandinha Às vezes é aquelas super grandonas Por mais que, sei lá, sejam muito boas Porque a gente coloca mais, não é mesmo? Porque quanto maior a necessaire, mais coisa a gente coloca dentro Essa aqui ela é mais compactazinha, sabe? Dá pra eu jogar em qualquer bolsa Então eu gosto bastante de usar ela no dia a dia E eu tô sentindo um cheiro aqui, talvez meu perfume esteja estourado aqui dela Mas vou começar então falando do perfume que eu estou com medo É, ele abriu, gente Que delícia! Enfim, bom que ele é bom Esse aqui é uma miniatura do Colt Que é o Colt feminino E ele é muito cheirosinho E eu já falei pra vocês que eu amo essas amostrinhas, sabe? Eu sempre levo alguma dessas, gente Porque assim, sou bogueira de beleza? Sou! Mas a gente esquece de passar perfume Às vezes Então a gente precisa ter um perfuminho assim dentro da bolsa Que eu já taco aqui na minha necessaire Esse aqui eu não sei o que aconteceu Que abriu Mas é porque eu acho que a tampinha, ó Tá solta Pincel É uma das minhas dicas E uma das minhas coisas, assim, preferidas Da necessaire Pra retocar a maquiagem Por quê? Às vezes Eu fiz a maquiagem em casa 9 horas da manhã E às vezes não tem espaço pra eu colocar o produto que eu quero O que eu faço? Eu pego o pincel Pra que você levar às vezes o produto Quando você sabe que tá com o produto aqui Se você pode levar só o pincel, sabe? Eu sempre faço isso Pode ser que não funcione pra você Pode ser que não funcione Mas pra mim tá funcionando Então é uma dica aí que eu acho que pode valer Eu às vezes, principalmente blush Ou às vezes pó Pó é meio complicado pra mim Porque a minha pele é oleosa e tal E aí às vezes não funciona Mas às vezes também eu levo pó e nem preciso Porque já tá produto no pincel E aí tem essa base aqui E essa base é minha, tipo, campeã Pro dia a dia Eu amo essa base Ela é a base líquida de alta cobertura Da Quindis Berenice Mas uma das coisas que eu faço É aplicar um pouquinho de base por cima Sem parecer que foi um reboco Que eu tô com a cara toda coisa Sei lá Parecer que eu tô com mil camadas de base Eu levo um pouquinho de base sim Porque aí eu recubro os lugares onde a base já saiu Um corretivo destampado Esse corretivo aqui é da Debalme Normalmente eu levo corretivo assim, cremosinho Porque aí eu só venho e reaplico Eu sou a louca do corretivo, gente Assim, eu preciso reaplicar corretivo várias vezes ao dia Então às vezes eu não levo nem a necessaire Mas eu preciso levar um corretivozinho junto comigo Porque me sinto bem, me sinto segura Pó que não pode faltar nunca Esse aqui é super fininho da Maybelline Eu gosto bastante de aplicar ele ao longo do dia, sabe? Porque ele não acumula Ele é muito fininho Nem parece É mais pra tirar um pouquinho da oleosidade mesmo E aí eu aplico sempre quando eu sinto que minha pele Principalmente aqui na zona T Tá mais oleosa Iluminador não pode faltar, né? Eu sou a louca do iluminador E aí eu sempre venho Pode ser com o dedinho Faço aqui assim, ó Aplico um pouquinho Aplico um pouquinho aqui E aí a gente tá mara Principalmente assim, se eu quero sair à noite E aí às vezes não passei o iluminador Pra ir pra faculdade Eu uso ele E esse aqui é um blushzinho Que é da Debalme também Hot Mama E eu gosto bastante da embalagem da Debalme, gente Que é uma embalagem assim Que não quebra muito, sabe? Essa aqui é de papel É super compactazinha Não ocupa lugar na Necessaire E, né, blush sempre tem que ter pra retocar Tem alguns batons Mas confesso que meus batons nunca ficam dentro da Necessaire Eu já mostrei pra vocês no vídeo da faculdade Ficam vários batons espalhados Tem aqui um batonzinho da quem disse Berenice Tem um balme Eu gosto bastante de ter sempre um balme Porque às vezes eu não tô afim de passar batom E aí eu vou lá, passo um balme assim Só pra deixar a boca mais hidratada Esse aqui é o Hap Lips Da Debeaut também E aí, gente, eu levo esse blushzinho aqui de contorno Ele não pode faltar nas minhas Necessaires Porque Nas minhas Necessaires? Que fala Necessaire? Esse aqui, ele é um blush Da quem disse Berenice? O nome dele é Marrone E ele serve pra mim Tanto pra, tipo, contornozinho mesmo Ou pra fazer uma sombra, sabe? Porque ele tem um marrom assim Um fundinho de marrom queimado E aí eu só venho e faço um esfumadinho aqui assim E dou uma enganadinha, uma sujadinha Eu gosto de ter essas coisas assim Que são várias funções, sabe? Que eu consigo aproveitar de várias formas possíveis Falando de aproveitar formas possíveis Eu gosto sempre de ter um lapizinho assim Esse aqui é da Debalme Mas tem os da quem disse Berenice também Eu gosto bastante Esse aqui, ele é um... Como se fosse uma caneta Olha a cor dele, como fica bonita E aí também eu gosto de pegar um pincel chanfradinho Ou o que tiver, gente Ou até com a canetinha mesmo Essa aqui, a pontinha dele é bem grossa Mas é da quem disse Berenice Como é caneta Dá pra fazer isso E fazer uma sujadinha aqui embaixo Isso também ajuda a transformar a maquiagem, sabe? Fica bonito E aí tem o meu colírio de olho Porque não pode faltar um colírio de olho Quando eu tô com a vista muito cansada Às vezes na faculdade Ou quando a maquiagem tá me incomodando Eu vou lá, tiro a maquiagem E eu coloco o colírio Então é isso, ó Acabou aqui todas as coisinhas que tem na minha necessaire Estão aqui do lado de fora Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem alguma ideia Ou se vocês quiserem que eu faça algum vídeo aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar fazer Essas são todas as coisinhas assim Que normalmente eu levo pra faculdade Lógico, né gente? Que às vezes a gente tem tanta coisa pra carregar pra faculdade Que não dá pra ficar enchendo muita coisa Por mais que eu quisesse levar minha penteadeira inteira Penteadeira louca Que nem tem penteadeira Mas por mais que eu quisesse levar todas as minhas maquiagens Não podemos Porque não tem espaço Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí